Todos os anos, 40 mil crianças ou adolescentes desaparecem no Brasil. Uma angústia para as famílias que convivem com a incerteza. Será que meu filho está bem? Será que está passando fome? Será que precisa de ajuda? Será que o meu filho ainda está vivo? Perguntas sem respostas. Dor e, é claro, muita angústia. Hoje, 24 de agosto, completa 4 anos do desaparecimento do pequeno João Rafael. O menino, na época, com quase 2 anos, sumiu quando brincava no quintal de casa. A história ganhou repercussão e nós acompanhamos todo o caso aqui no Balanço Geral Curitiba. A primeira suspeita era de que o menino teria caído no Rio Ribeira, que corta o terreno da casa da família. Depois de meses de buscas, nada foi encontrado. Dias depois, uma testemunha disse ter informações de que o menino havia sido sequestrado pela babá e vendido o garoto para um empresário estrangeiro. O fato é que, mesmo depois de tantas possibilidades e tanto tempo, nada se sabe a respeito dessa criança. Apesar da imensa dor da saudade e do desespero pela falta de informações, a família que vive em Adrianópolis, na divisa com o estado de São Paulo, não perde a esperança de conseguir encontrar essa criança. Eles sonham com o dia em que ele seja localizado e volte para casa. O repórter Mark Souza, ele produziu uma reportagem especial sobre esse e outros casos de crianças desaparecidas. O depoimento das famílias desses meninos e meninas é impressionante. A dor que eles sentem talvez seja impossível de mensurar. O Balanço Geral Curitiba conta para você. Viver para buscar uma resposta. Antes de ele correr, ele tinha um sorriso lindo. Uma saudade imensa, uma saudade que dói muito dentro da gente, sabe? Parece que corrói, parece que o peito da gente fica, sabe, fechado. É uma dor que persegue, que castiga, dia após dia, nos últimos quatro anos. O pequeno João Rafael tinha dois anos quando desapareceu em 24 de agosto de 2013. Ele brincava com as irmãs no terreno da casa da família, na zona rural de Adrianópolis, na região metropolitana de Curitiba. A avó estendia roupas quando o menino resolveu ir para a casa da mãe, que fica no mesmo quintal. Tudo que ele tinha que fazer é atravessar esse pequeno portão que divide os dois imóveis. Mas João Rafael nunca chegou do outro lado, sumiu durante o trajeto. Nós levantamos, porque a gente mora no interior aqui, colocamos para a casa da minha mãe, fugimos da minha mãe. E de repente fiquei sem meu filho. E até hoje eu estou sem ele, sem a resposta dele. Zenilda é outra mãe que também convive com a dor da ausência. Eu não tenho o que machucar mais. É uma ferida que fica exposta, aberta ali, sabe? Então, enquanto a gente não tiver uma resposta disso tudo, infelizmente não tem como fechar essa ferida. Stephanie Rochinski tinha 10 anos quando desapareceu em 2012. A última imagem que eu tenho dela é ir para a escola, saindo às 7 horas da manhã, fechando o portão na chácara onde a gente morava. Essa é a última imagem que eu tenho. O caso de Stephanie tem muitas semelhanças com o de João Rafael. Ela também morava na zona rural de uma pequena cidade no interior do Paraná, Apacata Porto Amazonas, na região dos Campos Gerais. Todas as manhãs, o irmão mais velho acompanhava a garota em parte do trajeto até o colégio. Mas no dia 4 de maio de 2012, foi diferente. No dia do acontecido, eu estava no meu segundo dia de férias. Nesse dia ela acabou indo sozinha até o ponto de pegar a condução. A última vez que a Stephanie foi vista foi nesse ponto. Ela fechou o portão, deu tchau para a mãe que estava na porta da cozinha e começou uma caminhada de mais ou menos 10 minutos até o ponto em que pegava a condução para ir à escola. Segundo as investigações, foi nesse trajeto que ela desapareceu. O motorista do ônibus afirmou que a garota nunca embarcou. Buscas foram feitas nos rios e matas da região. Ninguém encontrou um só rastro de Stephanie. Tinha no dia do, no segundo dia no caso do acontecido, no dia 5, na região aqui, entre polícia, bombeiro, quartel, tinha umas 200 pessoas fora, os amigos, família, vizinho. Tinha umas 200 pessoas no mato, rio, rancho de pescador, que aqui tem bastante na região. Foi feita uma busca bem profunda. E passado uma semana, mais ou menos, vieram com cães, farejador, né? Fazer busca também, sem êxito. O pai da menina não conseguiu realizar o desejo de rever a filha. Morreu em um acidente de carro há um ano e meio. Faz um ano e oito meses que enterrei meu marido. Até então, mais uma dor também, muito difícil. Mas até então eu sei onde ele está, né? E ela. Hoje a família não mora mais na zona rural. Se mudou para o centro da cidade. Mas para se ter uma ideia de como a espera pelo desaparecido é eterna, na Casa Nova, a mãe fez questão de reservar um espaço para Stephanie. A esperança é que um dia ela volte e ocupe este quarto. Na esperança de que ela vai voltar e ela ver o que faz, né? Claro, não serve mais. Na época ela estava com dez anos. Hoje vai completar dezesseis anos. No mês de dezembro, 13 de dezembro, aniversário dela. Então a gente conserva tudo, né? E ela vai ver o que faz com as roupas. O clima de tristeza só passa quando ela remexe nas lembranças da filha. Aqui tem o jogo, o apretejo que ela mais gostava. É a bola do Palmeira, a camiseta, que o sonho dela era ser goleira do Palmeira. No terreno da angústia, a esperança é uma semente irresistente, teimosa. Em Porto Amazonas, o desaparecimento de Stephanie até hoje mobiliza toda a cidade. Os cartazes ainda estão espalhados pelas ruas. O mesmo acontece em Adrianópolis. A família de João Rafael não perde a fé que vai encontrar o menino. Eu queria dar um abraço bem forte nele. Eu queria dar um abraço bem forte, segurar ele bem forte no meu colo. Ajoelhar para Deus e pedir muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter devolvido meu anjo. Que meu filho é um anjo. Assim como a irmã dele, eu tenho fé em Deus que um dia eu vou encontrar meu filho. Se Deus quiser. A mesma força que move Zenilda, que busca ajudar e orientar outras mães. Na casa dela, a vela que ilumina o caminho de volta de Stephanie nunca se apagou. Seu coração de mãe, Zenilda, diz o quê? Diz que ela está viva. Eu sinto assim que essa menina está viva. E é onde... Porque eu acredito assim que tivesse morte teria aparecido alguma coisa, sabe? Representa assim que... Oçado, vamos dizer, é mais fácil de se descobrir, não sei. Talvez eu esteja errada, né? Mas eu ainda fico aqui... Porque também eu acredito que não iriam tirar a vida dela fora da cidade. E pelas buscas que foram feitas, eu acredito que aqui na cidade ela não está. E aí E aí E aí E aí E aí